Eu já me senti sozinho Fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar Eu já abafei o choro com o travesseiro só pra não gritar Eu já me senti esquecido não só por pessoas mas até por Deus Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo o que me prometeu Eu já disse que estava bem mesmo estando com o peito apertado Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei Eu vejo como Deus cuidou de mim por isso eu não parei E sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci Com minhas próprias forças eu não estaria aqui Até quando esteve em silêncio foi pra me ensinar E quando testou meus limites me fez avançar Tudo o que permitiu foi para me moldar e me fortalecer E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer Sempre esteve aqui Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada De dia, de noite, de madrugada Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Nunca me deixou sozinho Sempre esteve aqui Me ensinando a caminhar e a perder meus medos O segredo de eu não desistir O segredo de eu não desistir É que Deus sempre esteve aqui Sempre esteve aqui Me levando quando eu não tinha mais forças Sempre esteve aqui Era Ele a razão que me fez insistir De dia, de noite, de madrugada De dia, de noite, de madrugada Deus sempre esteve aqui De dia, de domingo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL